e hoje eu vou falar de três produtos estranho pra rugas tá que eu gosto que pra mim funciona e eu acho que você vai ficar meio até surpresa de saber o que que é gente às vezes eu gosto de testar tudo sabe uma vez escutei falar assim nossa mina se falar que bosta de galinha é bom você vai passar no rosto a amiga vou tentar eu vou tentar eu só vou saber se é bom se eu usar né mas bosta de galinha sei não não acho que eu tento sim se falar que é bom vou ficar no mínimo curiosa pra mim ver seu negócio funciona né então hoje eu vou ensinar eu vou falar pra você de três produtos são três outros produtos que é muito estranho e é para rugas tá rugas linha de expressões e até pra dor isso mesmo vamos começar pelo primeiro produto que eu já vou sanar muitas dúvidas de muitas mulheres aqui que a gente me segue que é o sebo de carneiro ó puro tem que ser puro ai nina mas ele não é fedido gente eu não acho que não acho que eu já te acostumei com cheiro sabe ó tá vendo aqui ele é puro mesmo é aquela banho sebo mesmo do carneiro falar estou até precisando comprar outro né além de ele ser muito bom para as rugas para pro rosto ele também para a rachadura dos pés é maravilhoso para dores nas articulações gente isso aqui é um santo remédio né então assim eu gosto muito mas tem que ser puro tá gente procura na sua cidade ai você vai perguntar assim nina mas onde que eu acho para comprar casas do norte você entendeu casa de produtos naturais na feira que na minha cidade se acha muito na feira tá e eu gosto bastante eu uso sempre mas eu não uso com freqüência tá eu uso de vez em quando vamos para o próximo produto que eu gosto muito também tá essa manteiga aqui ó de o cuba ai que nome estranho né gente mas essa frutinha aqui ó eu não conheço essa frutinha na minha região não tem essa frutinha aqui parece um bom parece um coquinho né eu acho que vai ter mais para o nordeste eu se você conhece essa essa fruta até me fala porque eu não conheço não tá gente o cheiro dessa manteiga ele é forte é mas assim não é ruim tá é um cheiro forte assim de tipo madeira de natureza eu não sei é forte o cheiro e ele é bem dura essa cera ó é essa manteiga então o que que tem que fazer você tem que pegar um pouquinho colocar no microondas derreter ou banho maria e aí você pode passar no seu rosto e você pode passar também um pouquinho seu cabelo se nas pontas antes dormir que vai ser maravilhoso viu nas pontas e não passa muito você passa um pouquinho só como se fosse um um óleo de argã vamos vamos dizer assim passa um pouquinho e no rosto pai no outro dia você lava o rosto normalmente tá e você passa um protetor solar é muito bom e você acha para comprar na internet muito gostosa eu uso pouco ela porque tem esse fato de ter que esquentar do microondas acaba ficando preguiça e acaba usando um pouco mais para recuperar o cabelo também também é maravilhoso gente muito bom mesmo tá tanto que ó recuperei tanto meu cabelo que agora tô ficando até loira e meu cabelo tá aí ó firme e forte né tanto eu usar essas manteiga essas receitinhas que eu ensino sempre aqui eu não vou falar não gente eu faço praticamente tudo em casa de vez em quando eu vou no salão fazer meu pé ea mão porque é gostoso a gente tá lá fofocar os outros pegando na gente é legal né boa noite maria arthur um beijo melino nossa eu falei que o césar vê pra mim que eu mandei no seu whatsapp é uma moça que eu mandar um beijo que acabei esquecendo o nome dela por favor então vamos lá ó é essa saiu aqui no áudio viu vê pra mim no seu seu whatsapp é bom se eu não ver hoje eu mando amanhã tá que eu acabei esquecendo eu vi de manhã falei que ia mandar o beijo pra ela aqui eu esqueci o nome dela e ele não quer pegar a gente não quer pegar quer passar aqui atrás não quer passar vamos para próximo próximo produtinho que eu já tenho falado aqui no canal e eu gosto bastante mas não acho aconselhável quem tem a pele oleosa usar tá é esse produto aqui de ordenhar vaca ó o nome dele é farmaron é você compra em casa de agropecuária ele esse produto é pra ordenhar para tirar o leite da vaca pra você não machucar as as da vaca né vou falar aqui ó ele é tipo um óleo um gel entendeu é meio gel meio óleo tudo ao mesmo tempo eu tenho gostado bastante eu passo de vez em quando à noite antes do meu rosto e eu passo também no calcanhar do meu pé porque pra rachadura do pé é maravilhoso então assim são três produtos que não é caro produtos barato eu gosto de coisa barata amiga gosto de coisa cara não marialice boa noite minha linda então gostou dessas dicas né amiga porque são dicas diferentes né coisas que eu acho que não é normal né eu não sou normal a nina não é normal acho que por isso que vocês gostam de mim né gente um beijo até meu próximo vídeo minha próxima dica tá até amanhã tchau tchau